Pessoal, nesse momento começa a revista As Tropas, o prefeito de Caxias e as autoridades municipais, estadual e federal. Aí a gente acompanha o momento em que o prefeito de Caxias e as autoridades fazem a revista das Tropas. A gente vai acompanhar aqui o momento em que inicia a revista As Tropas e as autoridades. A gente vai acompanhar aqui o momento em que o prefeito de Caxias e as autoridades Agora as autoridades vão tomar seus lugares no palanque das autoridades. Aqui em frente ao Colégio São José, próximo à Câmara Municipal de Caxias. A Câmara Municipal de Caxias, próximo à Câmara Municipal de Caxias. Envolvidas nesta celebração cívica, nós registramos conosco a presença do Policial Rodoviário Federal, Inspetor Lindomar. A Câmara Municipal de Caxias, próximo à Câmara Municipal de Caxias, próximo à Câmara Municipal de Caxias. Tenente Edilson, também nos esperamos e agradecemos a presença. A Câmara Municipal de Caxias. Registramos também a presença do Secretário de Articulação Política, Ricardo Rodrigues. Secretário Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Arthur Quirino. Secretário Municipal de Agricultura, senhora Luciana Soares. Presidente da Associação dos Pastores de Caxias, Pastor Walter Nézio e Geovane Carlos. Senhoras e senhores, neste instante, nós precisamos dar esse aço de aproximando do nosso palanque as tropas militares sob o comando dos atiradores do tiro de guerra de Caxias.